Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal e hoje mais uma tática pra vocês e sim, testada e aprovada, como vocês podem ver aqui, 19 barra 0 no FUT Champions e eu vou trazer pra vocês um vídeo um pouco diferente hoje. Eu vou mostrar a tática que usamos, mas também vamos trazer essa premiação de Rank 1 e o time, explicar como que a gente jogou no time, vamos mudar um pouco o jeito da gente trazer as táticas pra vocês, beleza? Então já assiste esse vídeo até o final, se você puder, deixa seu like, inscreve no nosso canal e acione o sininho pra você não perder nenhuma das nossas notificações e vem acompanhar a nossa live que tá insana, tá acontecendo tudo aqui na roxinha, Danilo Farias FUT, tá na descrição do vídeo pra vocês, bora pra cima que tem muita coisa legal nesse vídeo e você não pode perder. Esse foi o time que eu utilizei e consegui 19 barra 0, vou tentar o 20 barra 0 ainda, que a galera da live pediu pra gente jogar e eu vou explicar a vocês aqui como eu utilizei a 4-3-2-1 nesse time. Eu joguei exatamente com o Drogba de SA, bora mostrar pra vocês aqui e trazer a tática de uma vez. Nesse time aqui eu utilizei dessa forma, João Cancelo na direita e Camavinga na esquerda, como vocês podem ver. E de volante eu usei o Bruno Guimarães de primeiro volante e o Depou de segundo, posso dizer que foi uma das melhores duplas de volante que eu já usei no game. E de terceiro MC eu utilizei o Saka, ele tem um pouco de noção defensiva, tem a caiuatinha afiada, ele é 5 de perna ruim, então me ajudou muito no meio campo. O Drogba de SA, e muitos me perguntam, Danilo, por que o Drogba não tá centralizado? A gente joga com o Drogba de SA pela direita, no meu caso, porque eu solto o lateral esquerdo, que eu uso muito ele pra gente fazer aquela jogada de escorada. A gente lança a bola, ele ganha por causa do aéreo e com isso a gente tem jogadores chegando. Então, pelo lado fica mais fácil do que ele tivesse centralizado. A Smith foi a nossa centroavante e o Almirão é o cara que volta pra recompor, pra defender na 4-4-2. Bora trazer essa tática pra vocês aqui agora com as instruções completas. E a tática utilizada é exatamente essa aqui. Estilo defensivo equilibrado, 46 de amplitude e 71 de profundidade. A Danilo, 71 voltou forte? Pessoal, depois da última atualização e da última WL dos Tots Ultimate, eu senti que a galera tava fazendo uma pressão muito alta e que tava me incomodando pra sair jogando, meu time não tava movimentando. E eu resolvi voltar a testar a 7-1. E cara, funcionou demais, o time voltou a render e tá muito bom de jogar do jeito que ficou aqui, com 71 de profundidade. Vale o teste se você achar que tá ficando muito no 1 contra 1, abaixa um pouquinho a profundidade, mas 71 ficou bem legal. Chegada no ataque equilibrada, criações de oportunidades, passes direcionados, amplitude eu usei 50, atletas na área eu utilizei 6 jogadores, escanteios, 3 barrinhas e faltas 2. Aqui vai a gosto de vocês, eu deixo 3 barrinhas por causa da jogada ensaiada que eu costumo fazer muitos gols, que é onde eu chamo o meu jogador, toco nele, volto pro jogador que tá fora da área e quando eu retorno pro jogador que tá perto do escanteio a gente cruza na segunda trave e ele faz sozinho. Tem esse tutorial aqui no canal pra vocês também. Então, esses são os números da tática e agora vamos trazer as instruções que é onde a gente resolve a tática. E nas instruções vamos começar pelo goleiro, o Oblak, a gente deixa ele básico, não mexe em nada. O nosso lateral direito era o Cancelo, ele só fica na defesa. E o lateral esquerdo era o Camavinga, não mexemos em nada aqui, deixamos ele sem instrução nenhuma, é o nosso lateral que joga solto. E o primeiro volante foi o Bruno Guimarães, fica na defesa e cobre o centro. O segundo volante jogou o Depou, fica na defesa também e cobre o centro. E o Saka é aquele cara que ajuda um pouco no meio-campo, mas sempre dá sustentabilidade no ataque. Então, ele não tem nenhuma instrução, a gente deixa ele à vontade. O Drogba SA pela direita, ele fica no centro e chega por trás. A Smith, que foi a nossa centroavante, e Gênia, deixando aqui bem claro que ela é Gênia, fica no centro e chega por trás. E o Almirão foi o cara que recompôs quando a gente atacava na 4-3-2-1 e dava a recomposição no time pra defender na 4-4-2. Então, ele fica no centro, chega por trás e volta pra defender. Essa aqui é a nossa 4-3-2-1, aonde a gente consegue atacar na 4-3-2-1 e defender na 4-4-2. E fizemos 19-1 no FUT Champions. Então, não deixa de assistir até o final, porque vem a premiação aí bem legal e eu tenho certeza que vamos imitar. Estávamos 19-0 na conta do cliente e o cliente pediu pra gente entregar. Então, em vez de tentar o 20-0, nós vamos fazer a boa aqui pro adversário aqui. Vamos entregar essa partida e abrir as premiações pra vocês. 19-0, vamos fazer a boa aqui pro adversário. E aí, a gente já vai abrir as premiações com vocês. 19-0, o dono da conta falou que a gente podia entregar. Então, não vamos tentar o 20-0, vamos entregar pra gente abrir a premiação logo e trazer essas mitadas aqui pra vocês. Vamos junto e bora que agora a premiação tá insana. Rank 1 garantido e no Rank 1 nós temos as seguintes premiações. É absurdo o que temos de packs aqui nessa WL da Eurocopa e Copa América. Como vocês podem ver, o Player Pick 94+, são 3, vários Player Picks da Eurocopa. E aqui muitos packs tá passando até rápido, porque, cara, é insana essa premiação de Rank 1. E agora, chegou a hora da gente imitar. Confere com a gente até o final. E se você esqueceu de deixar o like, não esquece não, fortalece aí porque o teu like ajuda demais. Aqui nos Player Picks temos 3,94+, que é o da WL, e temos 4,84+, com 5 escolhas, que pode vir em Eurocopa e Copa América. Então, vamos começar aqui pelo Player Pick 84+, que tá vindo tudo carta ouro. E aí tá entregando o que promete, né? O que promete. Então tá aí. Player Pick 88, Bernardo Silva. Mais um aqui. Vamos pra cima. Vai, Sport, dá uma cartinha aí que ajude. Foi 19, barra 0, jeizinha. Mais um Player Pick. Entregando o que promete, né? E o último Player Pick 84+, aqui da Euro. Ninguém do evento. Rodri é o nome dele. Então temos aqui nos Player Picks, veio o da Euro, Bernardo Silva, Rodri, Prons e Bernardo Silva novamente. E agora, é onde a gente vai ter os Player Picks que podem vir TOT e Ultimate. Pode não. É garantido TOT e Ultimate. São 5 escolhas, 94+, e aqui tá a mitada. Primeiro Player Pick aberto. Vamos! Respeita a história do 19, barra 0. Cristiano Ronaldo, um homem, uma máquina, uma besta enjaulada. Segundo o Player Pick, tô falando, mita e mita. Vai, esporte. Ah, Lewandowski, ok. Traz o cara aí pra fazer dupla com o Cristiano Ronaldo aí, o menino Mbappé. Vai, jeizinha. Eu confio em você. Tá ok, tá ok. O menino Rice aqui não vai jogar porque a dupla de volante é absurda, mas que premiação louca. Cristiano Ronaldo, Lewandowski e Rice já começamos mitando muito. Bora conferir os packs. E chegou a hora dos packs. Já estamos no lucro com o Cristiano Ronaldo e o que vier aqui é só sobrando. Então, vamos lá, vamos começar com o pack da Euro. A premiação agora já tá sem peso nenhum. O que vier tá no lucro. Bora, jeizinha. Mas eu acredito que vem mais mitadas aí. Aqui eu já vou pular a animação. Só veio carta ouro. Mais um pack de 583 da Euro. Esses packs aí a esporte colocou, mas tá muito nerfado. Nossa, é Luiz Alberto o nome dele. É o nome da fera. Luiz Alberto. E mais um pack de 583. Fica vermelho. Fica, fica. Não fica, né? Zagueiro. E na Inglaterra é ele. Stones. E agora é a hora da Copa América. O primeiro pack tá aberto. Também não é especial. É argentino. É atacante. É o Lautaro, né? Ele mesmo. Lautaro Martínez. Quem acompanha ele? Gabriel Williams, Thiago Silva e Rodrigues. Mais um da Copa América. Olha aí. É do evento, hein? Colombiano. Atacante. É ele. Borra. Sempre ele, mas é duplo, tá? Tem mais um, hein? Que isso, Bruno Guimarães? Pena que ele já tem. Mas olha essa premiação. Bruno Guimarães duplicado. É brincadeira, EA Sports. Se ele não tivesse, você não mandava. Mas que premiação de ranking insana. Pô, isso aqui é brincadeira, velho. E o último pack aqui de 583 da Copa América. Olha aí. É de novo do evento. Brasileiro. Volante. É o Casimiro, mano. E quem vem junto? Vai, EA. Faz a boa. Tá de sacanagem. Mais um, Bruno Guimarães? O que é isso, EA Sports? Você, essa conta é a conta do Bruno Guimarães? É isso? Pô, tá de sacanagem, EA Sports. E vamos continuar a premiação aqui. Temos dois pacotes de ultimate negociável. Vai, EA. Duvido tu mandar um Bruno Guimarães aqui agora. Duvido, EA Sports. Eu duvido. É a goleira, né? É ela mesmo. Herpes. Duvido tu mandar aqui agora um Bruno Guimarães, EA Sports. Mandar o terceiro pra pedir música no Fantástico. Só bomba. Mais um pacote de ultimate. Mais uma vez. Não é do evento. Em inglês. Atacante. Isso poderia ser pelo menos o Kenny Ludo, né? Não é ele. Mais um pack bem ruim. Esse pacote de ultimate tá muito nerfado. Temos aqui agora pacote com três jogadores. 87 mais. Nem esse veio do evento. Brasileiro, goleiro. Ederson é o nome dele. Quem vem junto com Ederson? Alisson. Tá. Tá, EA. Você adora mandar brasileiro, né? Duvido você mandar um Ronaldo nessa conta aqui na hora que tiver um Ronaldo nos packs. Duvido, cara. Já que a premiação tá insana, tenho certeza que esse pack ultimate aqui vai ser dos bravos. Mas a EA Sports não quer nada de Ferguson. Não quer nada de Stunner. Não quer nada de Debinha. Vamos lá, EA. Faz a boa aí, cara. Manda aí o Mbappé, vai. Ó, Golovín. Vai vir Golovín. Vai vir o Ferguson do lado. E ainda vai vir mais um ruim. Cadê o Ferguson? Olha aí! Que premiação histórica, meus amigos. Essa conta é colinho. A conta mais colinho da história. Que que é isso, Yezinha? Meu Deus. Literalmente, meu Deus. Rapaziada, o que vocês me dizem após esse ranking 1? Vale a pena ou não? Deixa nos comentários aí. E te espero no próximo vídeo. Tá bom. Tchau. Tá bom. Tchau. Tchau.